Saudações a todos campeões, voltamos aos rumores e às transferências, mas agora com o mercado aberto em Portugal e nas principais ligas europeias. Há aqui muitas nuances a ser discutidas, João Mário está cada vez mais perto de ser reforço do Benfica no Sporting, Gaios já está assegurado e pelo Futebol Clube do Porto, Tomás Esteves quer mesmo ficar no Dragão. Isto e muito mais no vídeo de hoje, mas primeiro deixa o teu like, subscreve o canal, estamos muito perto dos 20 mil subscritores e ativa as notificações para estar sempre a par de todas as novidades aqui no MTL. Vamos começar mesmo com a bomba dos últimos dias porque João Mário em princípio vai ser reforço do Benfica. Esta é a convicção dos responsáveis encarnados depois de terem colocado em cima da mesa do Inter o valor que eles pretendiam, 7 milhões e meio de euros e chegar também a um princípio de acordo com o internacional português para um contrato válido por 5 temporadas, à razão de 2 milhões de euros líquidos de salário por cada uma delas. Em entendimento com o clube e jogador alcançado, ergue-se a questão das já famosas cláusulas previstas no contrato entre Sporting e o clube da Série A. Num dos pontos é explicado que os Leões têm direito de preferência sobre o jogador caso chegue ao Inter qualquer proposta de um clube português. Ora, o Inter é obrigado a comunicar qualquer proposta que lhe chegue do nosso país e os Leões têm prazo para responder, igualando a oferta condicionada também ao acordo com o jogador. Noutro ponto é explicado que, falhando qualquer comunicação escrita dentro dos termos estipulados na cláusula anterior, o Inter será livre para transferir o jogador para um terceiro clube, mas no caso da transferência ser efetivamente executada para um clube afiliado na Federação Portuguesa de Futebol, o Sporting terá direito a receber do Inter uma quantia condicionada de 30 milhões de euros. O Benfica considera que tal não será um problema, desde que sejam cumpridos os prazos anteriores e, face à jurisprudência em vigor, o Inter também estará já convencido de que nem será necessário assinar qualquer acordo paralelo, defendendo quem irá responsabilizar-se pelo eventual pagamento dos 30 milhões de euros. Nesta altura, as bases do acordo estão alcançadas e acredita que, no decorrer da próxima semana, João Mário possa juntar-se ao grupo no Seixal. A par das negociações entre Benfica e Inter por João Mário, o Sporting, segundo o jornal Record, já comunicou formalmente ao Benfica que não irá abdicar dos 30 milhões de euros, a que, no seu entender, terá sempre direito quando a transferência do internacional português for selada para a luz. Ora, o mesmo jornal sabe que os Leões estão tranquilos relativamente a este dossiê, tendo inclusive em posse documentação de suporte, à margem dos contratos, diga-se, que acreditam servirá de prova cabal, no sentido de que o espírito da referida cláusula é mesmo anti-rivais e não um simples direito de preferência. Em Alvalade, os responsáveis estão, pois, dispostos a ir até às últimas consequências para defender os interesses do clube, convictos de que, a efetivar-se esta mudança, o Sporting terá mesmo de receber os 30 milhões de euros. Campeão, o que é que achas que vai acontecer neste caso? João Mário vai mesmo para o Benfica? Caso vá, o Sporting vai reclamar os 30 milhões de euros? Será que os Leões vão mesmo receber esta quantia? Quero saber todas as tuas opiniões, por isso partilha aqui embaixo na zona apropriada. Paralelamente ao processo de João Mário, o Benfica também acredita que pode fechar a contratação de mais um médio, mas de cariz defensivo, Steven Zonzi. O jogador ligado à Roma já sabe do interesse encarnado e tem na luz à espera uma proposta de salário líquido de 2 milhões de euros, um prêmio de assinatura e um contrato de 3 épocas. Os encarnados procuram ainda a saída de médios como Gabriel, Chiquinho, Samaris e Jetson Fernandes. Fecho as notícias benfiquistas com a informação de que Quiano Lorenzo, extremo de 16 anos, deixou-se parte de Roterdão e assinou por 3 temporadas pelo Benfica. Passa agora a bola para o Dragão, onde a recusa de Tomás Esteves em transferir-se para o Vitória de Guimarães não fez abortar as negociações para a mudança de André Almeida para o Futebol Clube do Porto. Quem explora esta informação é o jornal O Jogo, afirmando que as partes vão continuar a conversar para tentar chegar a um acordo. Poderá levar mais do que um par de dias, mas existe mesmo a confiança generalizada de que este será obtido porque há muitas possibilidades em cima da mesa. Os vimarãenses já se prepararam para receber o júnior Francisco Ribeiro, que integrará a equipa de sub-23, e o interesse de Pepa em vários sedentários do plantel azul e branco ajudaria na concretização da transferência. A ideia base é mesmo que nenhuma das partes gaste dinheiro e possa satisfazer as respectivas necessidades. A haver uma verba envolvida será muito diminuta. Relembro que André Almeida já foi convidado a renovar, mas as tentativas efetuadas pelos vitorianos nesse sentido ainda não resultaram em fumo branco, por isso há o forte receio de que o possam perder no final do próximo ano a custo zero. Pelo que uma troca com o ativo do Futebol Clube do Porto será sempre também um ganho. Para os vimarãenses, a possibilidade de saltar para o dragão entusiasmo, André Almeida, que recentemente chegou a ser alvo de uma oferta do Sporting. O Guimarães optou por segurar o jogador de 21 anos, mas nada se alterou desde então em matéria contratual. O cenário nesta altura mudou apenas de figura. O Futebol Clube do Porto anunciou no dia de ontem a chegada do avançado norte-americano Sebastián Soto, emprestado pelo Norwich por uma temporada, ele que vai seguir agora trajeto na equipa B dos Dragões. Quanto a Tomás Teves, vai mesmo ser integrado na pré-época do Futebol Clube do Porto, ele que, como afirmei, recusou ir para Guimarães no negócio eventual de André Almeida com o Futebol Clube do Porto e depois de uma época cedida ao Reading no Championship, pelo qual efetuou 30 jogos e apontou um golo, Sérgio Conceição quer tirar agora as medidas ao lateral formado no Olival. Arrumamos agora a alvalade para fechar o capítulo de Ricardo Jogaio, porque o Braga informou que chegou a acordo com o Sporting para acedência a título definitivo do jogador pelo valor de 5,5 milhões de euros, referentes a 80% dos direitos económicos. Refira-se ainda que o mecanismo de solidariedade conecte-se com a transferência, acresce ainda o valor acima referido e é da responsabilidade do Sporting. Jogaio regressa assim a alvalade para ter um contrato válido por 5 temporadas e uma clausa de rescisão que ronda os 45 milhões de euros. Quanto ao futuro de Luís Maximiano, pode mesmo passar pela Udinese. O guarda-redes de 22 anos do Sporting na última temporada foi suplente de António Adan, mas que há duas temporadas assumiu a titularidade na equipa leonina e agora os Leões pedem 7 milhões de euros pelo seu passe. O clube italiano vai perder Juan Musso, o guarda-redes de 27 anos para a Atalanta e quer mesmo investir no jovem português. Fechado o processo de Ricardo Jogaio, o Sporting vira-se agora para outra contratação que já há muito que perdura. Ruben Vinagre é o lateral escolhido por Ruben Amorim para a próxima temporada e o acordo, segundo o jornal A Bola, está iminente com o Wolverhampton. Aqui, se os Leões preferirem ficar apenas com o direito de opção para a compra definitiva do passe do jogador, o acordo deverá fechar-se com os Leões a ficar com a clausa de opção, mas com que diz obrigatório, ou seja, no final da época vão mesmo ter de investir na compra dos direitos económicos e desportivos do futebolista português. O valor a investir vai sempre rondar os 8 milhões de euros. É, com certeza, um caso que queremos ver as atualizações nos próximos dias. Campeões, continuamos com mais informações do Mercado de Transferências Nacional porque Ruben Lima deixou a Bessade e assinou pelo Famalicão. O defesa esquerdo que passou os últimos dois anos ao serviço da Bessade assinou agora um contrato de três temporadas com os famalicenses. O Clube de Matosinhos continua muito ativo no Mercado de Transferências e no dia de ontem anunciou mais um reforço e mais um regresso ao futebol português. Luizinho volta a Portugal 8 anos depois para jogar pelo Leixões. Já Patrick Fernandes terminou a ligação com o Farense e reforçou o Grupo Desportivo de Chaves. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o Mercado de Transferências. deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemos-nos no próximo episódio.